Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma das histórias mais esperadas aqui do canal Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a história de Amado Batista Você vai conhecer mais um pouco da história dele logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Amado Rodrigues Batista, popularmente conhecido como Amado Batista Filho de Seu Sebastião e de Dona Joana Amado Batista nasceu no dia 17 de fevereiro de 1951 em uma fazenda de Davinópolis em Goiás Na época distrito de Catalão e aos 3 meses de idade mudou-se para a cidade de Itapuranga em Goiás Na época a viagem foi feita de trem com toda a família e a mudança foi feita no carro de boi E durou cerca de 60 dias, embora a ser divertida, Amado Batista não teve uma das melhores de infância Pois ele morava na roça e seus pais tiveram 12 filhos e eram meeiros da fazenda que moravam E todo o lucro que a fazenda dava tinha que dividir com o dono E desde muito novo ele começou a trabalhar na roça, onde lá ele trabalhava com plantações e colheitas Amado fala que passava por muitas dificuldades nessa época Ele ressalta que não imaginava ser cantor, pois era algo muito distante de sua realidade E as coisas ficaram muito difíceis quando ele tinha seus 14 anos de idade, pois seu pai faleceu Então sua família teve que se mudar para Goiânia, onde lá dois de seus irmãos já trabalhavam e deram sustentação a ele Chegando lá ele trabalhou de faxineiro em uma loja de camisetas e de catador de papel de rua Amado ressalta que em sua infância um dos seus maiores sonhos era ter uma bicicleta E depois do sucesso ele comprou várias e saiu colocando em suas moradias Uma infância muito difícil, porém que lhe ajudou muito, tanto no pessoal como no profissional Aos 5 anos de idade, Amado Batista ganhou seu primeiro instrumento musical que foi uma gaita E aos 15 anos de idade, já morando em Goiânia, sempre alguns amigos iam para sua casa tocar violão E ele vendo aquilo ele despertou um interesse muito grande em aprender a tocar um instrumento Então ele comprou uma revista de acordes e aprendeu a tocar violão sozinho E a partir daquele momento começava sua trajetória no cenário musical Ele que se inspirava muito em Roberto Carlos e nos cantores da Jovem Guarda E quando ele trabalhava em uma livraria, juntou todo o dinheiro que ele ganhou das férias e do 13º E montou uma loja de discos na estação rodoviária de Campinas, bairro de Goiânia, chamada RC7 E como ele era de menor, pegou os documentos do seu irmão emprestado para registrar a firma E seu irmão não só lhe ajudou com os documentos, como também passou a tomar conta enquanto Amado trabalhava na livraria Sua loja era em rodoviária, então o fluxo de pessoas era muito grande E seu negócio começou a expandir Na época da ditadura militar, Amado Batista foi preso pela polícia federal e recolhido no batalhão do exército Por conhecer pessoas que eram contra o governo e ficou dois meses em reclusão Ele fala que foi uma das piores coisas que aconteceu em sua vida Ele era torturado e não deixavam ele dormir Estamos de volta de frente com o cantor Amado Batista Amado, eu vou tocar nesse assunto porque eu fiquei arrepiada com essa história Esse pedaço da sua história que eu não conhecia Você estava lá muito bem da vida Você trabalhava ainda na livraria Você já cantava profissionalmente? Não Não, profissionalmente Profissionalmente comecei a cantar depois que eu... A partir de 75, quando eu já estava nas minhas lojas E você, então, trabalhando na livraria, conhece na época que eu não era aqui? 70... 71, por aí Aquela época, você conheceu ali um monte de gente que ia lá comprar livros de grandes autores Os grandes russos, os comunistas considerados naquele período, enfim E gente que tinha ideias de esquerda Não é essa a história? Exatamente Um deles, um professor, faz o quê? Conta Bom, vários deles ali Um era professor que me deu uma carta, uma procuração para que eu pudesse receber o saladeiro do Estado Para mandar para ele onde ele estava, que era em Carolina, no Maranhão Eu os conhecia, eles, viu? Todas as noites eu trabalhava até 10 horas da noite Eles iam para lá para ler os livros E eu facilitava a vida deles para ler os livros proibidos, tipo Tchego Ivara O Mãe de Márcio Pucóric Esses livros que eram meio suspeitos Até o Jorge Armato era, porque ele também era comunista Era comunista, né? Então eu facilitava a vida deles Não era que eu facilitava aquilo que eu queria ofender ninguém Você lia esses livros? Eu tinha uma inocência muito grande Você lia esses livros ou não? Eu lia, sabia o que estava dizendo e tal Mas nunca fui influenciado a ser comunista, a estar com outro governo, nada disso não Eu conheci os caras e disse que quem anda com quem está fazendo as coisas erradas, isso é errado também Esse professor que te deu uma procuração e pedia para você mandar essa grana Ele não estava no Maranhão, ele estava lá Ele mandava só o dinheiro para o Maranhão? Ele mandava lá e ele acionava lá Depois ele, com medo de que pudesse ser preso, talvez, ele foi embora para o Maranhão E me deixou essa procuração para receber e mandou o dinheiro para ele Só que você não sabia que ele estava lá Eu não sabia, não tinha a mínima ideia de que eles tinham projetos, tipo detonar quartéis com bomba Ou ir que ele estivesse sendo perseguido Pela repressão, nada? Eu não sabia das reuniões deles, eles tinham reuniões, tinham códigos que eu não sabia Não tinha a mínima ideia Eu trabalhava na loja, tinha a mínima deles e deixava dizer certos livros que tinham uma certa suspeita da Polícia Federal e tal Mas eu não tinha nenhuma ligação com eles, política, nenhuma Infelizmente, fui preso porque eu era uma das pessoas simples, inocente da história e conheci os caras, só isso E aí, você ficou dois meses preso, cara Dois meses preso, dois meses de muita tortura Você foi torturado mesmo? Muito, muito Conte, você consegue falar sobre isso com naturalidade hoje? Sim, eu fui muito revoltado na época, Gabi, muito revoltado Você pensou até em suicídio? Não, não, pensei em virar um qualquer, um andarilho de rua Pensei, sei lá, não teve motivação a vida pra mim Felizmente, a base estrutural que eu tenho de família fez com que eu levantasse a cabeça Cuidasse das minhas lojas e crescesse, enfim Mas eu saí de lá arrasado, arrasado O que fizeram com você? Me torturaram, me deram choque, me deram pressão psicológica, uma série de coisas Inclusive, eu li, tem uma das coisas que eles faziam, botavam um capuz Isso, eles colocavam um capuz, me torturavam, às vezes batiam na mesa inesperadamente Porque você estava com a cabeça coberta, você não sabia Exatamente, via todo tipo de tortura Falavam que ia te matar Exatamente, que ia jogar de cima do avião, embaixo no rio Que ia botar uma cobra aí comigo Essas coisas que... Que era pra que você, sei lá, eu já tinha contado tudo que eu sabia Não tinha interesse de esconder nada Mas eles sempre achavam que você tinha uma coisa, alguma coisa a mais E como é que você conseguiu sair dessa? Eu não sei, chegou um momento que eles perceberam que eu não tinha nada a ver com a história Que eu era inocente Que eles já tinham tirado talvez tudo de mim que eles queriam tirar Já tinham aprendido todos os caras que eu conhecia Eu ouvia os caras sofrendo lá também, sabe? Amado, hoje, em épocas de comissão da verdade Você não tem vontade de ir atrás desses caras? Você não tem esse desejo de fechar essa história da sua vida? Sinceramente não, sabe, Gabi? Eu acho que... Eu estava fazendo uma coisa errada também, eu acho que... O que você estava fazendo de errado? Não, eu acho que eu não tinha que estar contra... Brigando contra o governo O governo estava defendendo também de pessoas que estavam querendo tomar o país à força Com as armas nas mãos Nós poderíamos ter virado uma Cuba Se isso tivesse acontecido Ou não? Ah, mas será? Será que não? Será? Será que não? Você passou para o lado dos seus torturadores? Não, eu não passei para o lado de ninguém, não Eu acho que quando uma criança cospe a sua cara, chuta a sua canela Mas o que você estava fazendo de errado? Você estava mandando dinheiro para o pai? O que a mãe ou o pai deve fazer? Não deve corrigir? Deve corrigir Então eu estava fazendo alguma coisa que não era correta Eu acho que... Você acha que foi uma boa correção que te deram? Eu acho que foi Você está louco, amado? Não estou, não Você está louco? Você saiu de lá perdido? Sofreu tortura física? Não, não, eu saí realmente Nem criança, a gente não faz isso Eu acho que não é a forma de corrigir alguém Mas eu estava errado Enfim, eu acho que estava errado Por que você mandava o dinheiro? Não, porque eu estava acobertando talvez pessoas que estavam querendo tomar esse país à força Eu acho que você tem... Se nós queremos democracia, não é essa a forma de você... Se você administrar um país, se você tomar os poderes do país Não é assim É democraticamente que você tem que ganhar Tanto é que eles acordaram depois Mas é que o outro lado não tomou o país democraticamente também Você sabe, foi um golpe Mas enfim, eu entendo a sua posição Esse é um assunto encerrado para você É isso E como sua loja de disco vendia bastante Ele conheceu vários artistas e pessoas de gravadoras Então no ano de 1975 Ele viajou até São Paulo de carona com Ari Gonçalves Que era famoso como cantor na época E gravou seu primeiro disco no estúdio de Ari Porém, não foi bem sucedido No mesmo ano, ele conheceu Reginaldo Sodri Onde juntos compuseram a música Desisto E quando ele foi gravar a música O dono da gravadora, Chororó Não acreditava que a música poderia fazer sucesso Até porque o disco anterior foi um fracasso Porém, através da filha do dono da gravadora Amado Batista Conseguiu gravar E como ele imaginava A música foi um verdadeiro sucesso Vendendo mais de 100 mil discos Não importam mais Som para trás Tem seu coração Porém, como naquela época As coisas para ele ainda eram muito difíceis Não tinha foto na capa do disco E as pessoas não sabiam quem era Amado Batista E ele continuava em sua loja Às vezes fazia fila As pessoas querendo comprar o seu disco Mas não lhe reconhecia Vivendo um grande sucesso Várias gravadoras se interessaram por ele E diante da demanda Acabou assinando o contrato de 4 anos Com a gravadora continental E ganhou o prêmio de disco mais vendido daquele ano Já no ano de 1978 Ele gravou outro disco Intitulado como Sementes Amor Onde o sucesso da vez ficou por conta da música Amor Perfeito O sucesso do disco foi tão grande Que ele vendeu um milhão de cópias No ano de 1979 Fez um grande sucesso com a música O Fruto do Nosso Amor De Vicente Dias e Paraião 2 E com um repertório romântico Ele fez em seus trabalhos Uma fusão da jovem guarda com modas de viola Passando por referências a Elvis Presley E aos Beatles Tornando-se um dos maiores vendedores de disco Da música popular brasileira Amado teve mais de 15 discos E 12 milhões de cópias vendidas E recebeu 14 discos de ouro 13 discos de platina E um disco de diamante E em 1985 Ele transferiu para a gravadora RCA Onde lançou vários trabalhos E em 1983 Gravou o LP Um Pedaço de Mim Que em poucas semanas Vendeu quase um milhão de cópias E o sucesso ficaram por conta das músicas Vida Cor de Rosa E Um Pedaço de Mim Devido ao sucesso daquele disco Ele passou a fazer em média de 20 a 25 shows por mês E ainda tiveram outras músicas que marcaram muito aquela época Músicas como Serenata Composta por ele e José Fernandes O Julgamento Escrita por Walter José E Sebastião Ferreira da Silva O Acidente de Roberto Ney E de Dani Wilson A Se Eu Pudesse de Vicente Dias E o Hospício Do próprio Amado Batista Junto com Reginaldo Sodre Cantar com meus amigos A você fazer serenata Momentos que eu vivi Noites que eu não esqueci Lembro que era tarde de domingo Eu passeava, eu carro com meu pé Mas se eu pudesse fazer voltar os tempos de outra hora O dia que passa eu me acabo Aquela ilusão Já no ano de 1994 A música Eu Amo Você Em parceria com Reginaldo Sodre Foi regravada por Daí José Em seu álbum Luz Acesa E em 1998 Ele lançou seu primeiro álbum ao vivo E os destaques vão para as músicas Anjo Bom De Sebastião Ferreira da Silva E Iari Gonçalves Seresteiro da Noites Composta por José Fernandes Vida Cor de Rosa Escrita por Daí José Xandó E Ricardo Noronha Além de músicas Em parceria com Reginaldo Sodre Como Pra Que Fugir de Mim E Como Na Primeira Vez Já no ano seguinte Ele assinou um contrato com a One Music Onde gravou um CD intitulado como O Probretão Música a título Composta por ele E Reginaldo Sodre No ano 2000 Ele lançou o CD Estou Só Onde teve várias músicas de sucesso Como Tá Com Raiva De Mim Me Apaixonei Será Que Ela Me Ama E a música a título E no ano de 2001 Ele lançou seu 23º álbum E os destaques vão para as músicas Secretária Que Bom Seria Deusa Nua E Seus Olhos Secretária Trabalho de Ero Comigo Estou Correndo um Grande Perigo Princesa A Deusa da Minha Poesia Já no ano de 2003 Amado gravou o CD Eu Te Amo Que teve músicas como Esperança Eu Te Amo O Boêmio Você É Meu Número E Meu Talismã No ano de 2004 Foi lançado seu 25º disco Eu Quero É Namorar Cuja música a título Chegou as Paradas de Sucesso Sendo uma das músicas Mais tocadas daquele ano No ano seguinte Ele lançou seu primeiro DVD E Show Que mais tarde Seria lançado também No formato Blue Ray O DVD Teve 22 regravações De Seus Grandes Sucessos Em 2007 Sua Música Meu Ex Amor Composta por Amado E Reginaldo Sodre Foi Regravada pela dupla sertaneja João Bosco E Vinícius Em 2008 Amado Batista Lançou seu segundo DVD Amado Batista Acústico Pela gravadora Sony BMG Onde vendeu cerca de 150 mil cópias Somando as versões em DVD e CD No mesmo ano Participou do lançamento Da Rede Clube Brasil de Rádio Em 2010 Após 35 anos de carreira E mais de 22 milhões De discos vendidos Lançou pela Sony Music Seu álbum inédito Meu Louco Amor O álbum foi um sucesso De vendas Ultrapassando a marca De 100 mil cópias vendidas No mesmo ano Participou da gravação Do DVD Direito de Viver No Credical Hall Em São Paulo Para comemorar os 10 anos Do projeto Idealizado pelo Hospital Do Câncer de Barretos Que levou o mesmo nome Do álbum Onde teve inúmeras participações Já no início de 2010 Foi considerado um dos grandes nomes Da música romântica brasileira Com 4 décadas de carreira E mais de 27 milhões De discos vendidos E vários prêmios Pelas vendas de seus álbuns Entre eles 28 discos de ouro 28 de platina 2 DVDs de ouro E 2 de platina Em 2014 lançou o álbum Negócio da China Pela Radar Records Com 4 músicas inéditas E 10 regravações De seus sucessos De artistas dos anos 70 e 90 Como Viola Cabocla E a Raposa e as Uvas Em 2016 Amado gravou o DVD Amado Batista 40 anos em Brasília O DVD tem 20 músicas Sendo 17 regravações E 3 inéditas Como a música de trabalho Sou igualzinho a você Que teve a participação Do compositor Elias Wagner E em 2019 Assinou um contrato Com a gravadora Midas Music Do empresário Produtor musical Rick Bonadio No mesmo ano Lançou o CD De DVD Amado Batista 44 anos Gravado nos estudos Midas Music Em São Paulo E em comemoração Aos 44 anos De carreira Do cantor Discografia Amado Batista 1975 Canta o amor Em 1977 Sementes de amor Em 1978 Amor não é só de rosas 1979 Um pouco de esperança De 1981 Sol vermelho 1982 Pensando em você 1983 Casamento forçado Em 1984 Ceresteiro das noites Em 1985 Vitamina e cura Em 1986 Hospício Em 1987 Dinamite de amor Em 1988 Escuta em 1989 Eu sou seu fã Em 1991 Um pedaço de mim Em 1992 Meu jeitinho Em 1994 Tum tum de saudade Em 1995 24 horas no ar Em 1996 Amar 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 Em 1997 Amado Batista Ao vivo Em 1998 O pobretão Em 1999 Estou só No ano 2000 Amor Em 2001 Eu te amo Em 2002 Eu quero é namorar Em 2003 Especial volume 1 2003 É o show Em 2004 Máximo Amado Batista 2005 30 anos de carreira Em 2005 Perdido de amor 2006 Em foco 2007 Amado Batista Acústico 2008 Meu louco amor Em 2010 Amor perfeito Os maiores sucessos De Amado Batista 2012 Amado Batista Duetos 2013 Negócio da China 2014 Amado Batista 40 anos 2016 E Amado Batista 44 anos 2019 Pois é Minha rapaziada Vocês acabaram de assistir Um pouco da história De Amado Batista Deixe aqui nos comentários O que foi que vocês Acharam dessa história Se você gostou É só se inscrever Nosso canal Ativar o sininho De notificações Para não perder Mais nada Que eu posto Aqui no canal Se você gostaria De obter um conteúdo Extra É só me seguir Lá no meu Instagram Na minha página Lá no Facebook Onde lá eu estou postando Notícias em primeira mão E lá você fica sabendo Antes de ver o vídeo Ser postado aqui No Youtube Muito obrigado E eu te espero No próximo Tamo junto